E o Maracanã lotado vive uma noite de fortes emoções, como foi o show que marcou os 50 anos da carreira do rei Roberto Carlos. Foi uma noite de fortes emoções. Primeiro porque não é todo sábado que você dá um boa noite para o Maracanã lotado. Boa noite Maracanã! Boa noite a todos. E que noite! Mas principalmente porque eu pude acompanhar a grande celebração dos 50 anos de carreira do rei de um ponto de vista único, dos bastidores. Minutos depois do final do show, assim que desceu de seu calembeque, Roberto Carlos me deu uma entrevista emocionada. Roberto, minha primeira pergunta não podia ser diferente. E aí, como é que foi o show? Foi do jeito que você esperava, que você sonhava? Foi muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu sonhava. Uma emoção dessa, sinceramente, é a maior que eu realmente já vivi na minha vida. Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer No ensaio, você me contou isso, que eu tava nervoso. E hoje? Você ficou nervoso em algum momento? O rei ficou nervoso ou não ficou? Tava muito nervoso, mas quando eu sinto toda essa energia, todo esse amor das pessoas que me recebem, isso me acalma, isso me acalma. E todo aquele nervosismo fica tranquilo. E eu me sinto realmente como se estivesse cantando na sala com a minha família. O pessoal aqui do Maracanã tá indo embora com imagens, com momentos que vão ficar na lembrança pra sempre. E você? Qual é o momento mais especial, o momento mais emocionante, que mexeu com você aqui, nesse palco onde a gente tá agora? Hoje, alguns momentos mexeram comigo. Estar com o meu irmão, meu amigo Horácio Carlos, uma coisa mexeu... Ah, que bonito! Muito comigo, muito! Ele é o irmão que eu escolhi, né? Ele é o cara que realmente tem me acompanhado em toda essa minha trajetória. Sorriso e abraço festivo na minha chegada Você que me diz as verdades com frangos apertas Você é o amigo mais certo, agora não certo Todos esses meus caminhos, compondo comigo nas madrugadas, sabe, a gente fazendo tudo aquilo que a gente gosta de fazer, sabe, o encontro com a Vanderlei também, foi uma coisa realmente que não dá pra explicar. Você viu que nem a chuva atrapalhou esse espetáculo, né? As pessoas continuaram cantando, dançando... Nem a chuva, isso é uma coisa mais maravilhosa ainda, né? Ver que as pessoas não se perturbaram com a chuva, né? Isso é tudo maravilhoso, esse público tem me dado coisas maravilhosas. Agora vamos falar daquele momento final do show, né, que é um momento assim... É um símbolo, né, dos seus shows, é uma tradição quando você atira as flores pras mulheres, é um momento especial pra elas. O que significa isso pra você, esse momento? Amor, amor. É a minha... É o meu amor que eu coloco em cada flor que eu jogo com as pessoas que me têm demonstrado tanto amor, que me dão tanto amor. Faço questão que as flores não tenham espinhos, né? Eu faço questão que as pessoas que preparam essas flores tirem todos os espinhos. Sabe o que me chamou atenção aqui hoje nesse show? Como tinha gente, né, de gerações diferentes, de três, quatro gerações, e é sempre assim. O que você acha que a sua música consegue tocar no coração de tanta gente e por tanto tempo? Eu acho que... Eu sempre digo que eu... Eu gosto de tudo que o povo gosta. E tudo que eu faço é sempre o que eu gosto. Então, se eu gosto do que o povo gosta, quando eu faço o que eu gosto, tô fazendo o que o povo gosta. Se a sua vida, 50 anos, se a sua vida fosse uma música, que música seria essa? Como é grande meu amor por você. Ah, é a minha preferida. Obrigado, obrigado. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por vocês. Nesses 50 anos aí, faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que você ainda não fez que quer fazer? Tem, com certeza. Tem, com certeza. Com certeza eu quero continuar falando do amor, sei lá, de uma forma que eu ainda não tenha conseguido falar. E com certeza eu ainda vou conseguir falar do amor, da forma que eu vejo o amor, na sua grandeza maior. Olha, antes de encerrar aqui essa entrevista, eu quero te dar um presente, um presente que você conhece bem. Cadê o presente? Tá aqui. Uma rosa. Você que deu tantas rosas pra tantas mulheres. Hoje é o seu dia, né? Um dia de comemoração de 50 anos. Ah, que bonito. Obrigado, Patrícia. Uma rosa pra você também. Uma rosa pra você também. Essa rosa aqui também vai ficar na história. Sem espinhos. Parabéns por esses 50 anos e que você continue cantando e encantando tanto as pessoas com a sua arte por muitos e muitos anos. Como a gente costuma dizer de uma forma moderna, você é o cara. Não. Parabéns. Obrigado. É o nosso rei. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia.